Música Boa tarde a todos. Eu sou brasileiro, nascido na cidade de Araranguá, Santa Catarina. Sou filho de Belmiro Demetrio Perraro e Joana Coelho Perraro. Nasci na cidade de Araranguá, 1º de janeiro de 1948. Fiquei órfão de mãe aos 8 anos de idade. E fomos morar na cidade de Retúlio Vargas, Rio Grande do Sul. Depois, fomos morar em Caxias do Sul. E ali, eu me entusiasmei e fui convidado. E fui prestar serviço militar na base aérea de Canoas. E eu, quando entrei na FAB, eu disse, agora eu sou feliz, eu estou na FAB. E eu também tinha um desejo de ser um aviador, um piloto de caça. Mas, a história minha mudou. Nós, a minha família Perraro, é uma família de João Goulart. Nós somos admiradores da doutrina de Retúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola. Leonel Brizola foi um governo que trabalhou muito no Rio Grande do Sul. Fez estradas, colégios, faculdades rural. E foi um bom governo. Eletrificou o estado, a área rural. E eu fui prestar um serviço militar na base aérea de Canoas. E chegando lá, eu, como garoto novo, 18, 19 anos, eu sempre falava de Leonel Brizola. E um amigo, um velho amigo, um velho cabo da FAB, chamado Bob Sim, disse assim, Belmiro, cuidado, que aqui você não pode falar isso. E eu fui, depois denunciado, numa festa que houve, eu era, então, já estava sendo preparado para fazer um curso de cabo. E houve uma festa, um churrasco, na base aérea de Canoas. E uma partida de futebol. E ali, alguém perguntou, você é o meu amigo? Eu disse, sou. Aí botou a mão no meu ombro, disse, vamos conversar um pouco. E o que é que você acha de Leonel Brizola? Eu disse, eu acho bom. Uma boa pessoa, trabalhou muito. Eu disse, eu também não tenho nada contra o Leonel Brizola. Em 1969. E dali, então, eu já estava preparado para fazer o curso de cabo, começava numa segunda-feira a apresentação. Então, na sexta-feira, eu fui recolhido, fui preso. Fui levado ao capitão. E lá, eles me prenderam. E eu tirei 15 dias de cadeia. Eu ia para o rancho, voltava do rancho. O meu escolta ia armado de fuzil. E eu ia na frente dele. Fazia a refeição e voltava. E ficava numa cela separada. Quando eu ia capinar, fazer algum serviço que tinha que fazer, o sentinela ficava numa distância armado, de fuzil, e eu fazia o serviço que tinha que fazer. No Rio Grande do Sul, no inverno, é frio. Então, você tinha que tomar banho de água fria. E não tinha outra situação. Encontrei cinco presos políticos. Depois de uma certa data, eles saíram. Eu sei que eles embarcaram num C-47 da FAB. Eu não sei para que lado eles foram. Então, a minha história é o seguinte. Eu tinha um sonho. Não consegui realizar. Eu sou Brizola. Brizola morreu. Mas eu sou Brizola. Então, fui considerado inimigo do regime. Porque eu apoiava Leonel Brizola. Minha família, janguista. Nós também temos um tronco político. Sempre gostamos do antigo. Como sou com Getúlio Vargas. Então, essa é a minha história. Eu fiquei triste porque eu perdi a minha carreira. Não consegui mais nada. A não ser trabalhar depois. Eu tive que... Fui... Voltado para fora da FAB. Saí. Mas, eu estou de pé. Estou aqui. Alguém quis me assassinar. Deram um tiro. A bala não pegou. Passou um palmo da minha cabeça. Um tiro de fuzil. Não conseguiram me matar. Depois, então, aconteceu isso tudo. Mas, eu estou feliz. Eu estou aqui. Aplausos. 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 Obrigado.